Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, neste dia 20 de dezembro, não esqueçam, antes de qualquer outra coisa, quem está acordado, vamos juntos fazer a respiração da vida, mas quem ainda está dormindo, assim que se acordar também, pode fazer a respiração da vida, ou seja, clamando o nome do nosso Senhor, vamos lá, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quanto mais invocarmos, mas estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano daqui da terra para as regiões celestiais, portanto, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, façam esse teste de todos os dias, assim que abrir os olhos, começar a clamar pelo nome do nosso Senhor, e depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o que imordou espírito dentro de nós, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar aos nossos corações, e hoje, graças a Deus, ele pede para mim, vocês lerem, Ageu, capítulos 1 e 2, Apocalipse, capítulo 11, Salmos 139 e Provérbios 30, 16, aliás, 15 ao 16, leiam com calma, quem não vai trabalhar, mas quem for trabalhar, pelo menos um versículo, leia, esse versículo, se você estiver com o coração completamente para Deus, com certeza, ele vai falar ao seu coração, amém? Louvante a Deus, e depois que nós já lemos a Bíblia, o Senhor tem falado aos nossos corações, podemos continuar assim, no alimento diário, alimento diário que todos os dias nos traz essas pepitas bem desfrutável, quem tem, quem não tem, pode ouvir e desfrutar também, amém? Louvante a Deus. O alimento diário é o segundo livinho, né? Cuja série é Palavra, Vida e Edificação. Com certeza, o Senhor, hoje, que Ele quer na minha e sua vida, que nós possamos desfrutar mais da Palavra, sua vida, para edificação da igreja, amém? E do seu corpo. Louvante a Deus. E o título geral é Mensageiros de Cristo, escrito pelo nosso amado Pedro Dong, um irmão profeta que Deus tem usado bastante na sua palavra, e que nós, como seu irmão, podemos dizer sim, amém? A palavra que vem da boca de Deus. Louvante a Deus. E o título da semana é E a Palavra se fez carne, Senhor Jesus. Louvante a Deus. E hoje, graças ao Senhor, quarta-feira, nós estamos na terceira semana, tem a leitura bíblica, já lemos bastante, né? Mateus 3, 1 ao 2, 1 ao 3, aliás, e depois o mesmo Mateus 24, 35, depois vem João 1, 19 ao 31. Já lemos bastante, mas é bom reler novamente. E lê com oração, Mateus 3, 3. Desde o seguinte, já leemos bastante. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Louvante a Deus. Esse era o nosso querido João, né? Vindo do deserto, clamando o nome do Senhor, preparando o caminho do Senhor. E hoje, ele vai falar sobre confiar 100% na palavra. Nos fará o quê? Vencedores. Se você for olhar aqui o Salmos 37, 37, já lemos bastante. O versículo 5, ele diz assim, ó, pra todos nós, todos nós, entrega o teu caminho ao Senhor, confiar nele, ouçam bem, e o mais, ele fará. Tá vendo? Temos que ter confiança no Senhor. E hoje, graças ao Senhor, ele vai falar isso, né? Que ele diz sobre a vida de João Batista, que viu como precursor de Jesus, há uma profecia no livro de que? Diz aí, ó o que ele diz aqui. Vós do que clama a mesma coisa, mas é bom, vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermô, vereda a nosso Deus. Todo vale será o que é aterrado, e de velado, todos os montes e outeiros, o que é tortuoso, será o que? Redificado. Os lugares escabrosos, aplanado. A glória do Senhor se manifestará a toda a carne, ouçam bem, e virá, pois, a boca do Senhor o diz. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que é de clamar? Ouçam bem, aqui saem as quarenta, do três ao oito, olha, toda a carne é, não toda a sua glória, como a flor da erva. Secacear, podemos alisar a nossa carne, tão bonitinha, né? Mas aqui diz, secacear a erva, que é referir a nossa carne. E caem as flores, soplando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, secacear, tá afirmando, viu, gente? E a erva, e caem a sua flor. Mas, mas, a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Ouçam bem, dê uma olhadinha em Isaías quarenta, do três ao oito. Depois de muitos anos, o judaizante transformou-se, aliás, transformou-se em uma religião que é morta, e os religiosos que a praticavam, tornaram-se o quê? Pessoas o quê? Arrogantes. Ele expõe a hipoclesia daqueles religiosos. Eles, quando Jesus veio, ele expôs, lembemos bem disso, aquela arrogância dos homens que queriam ser mais do que os outros, eram todos religiosos. Senhor Jesus, eles se consideravam expoentes, mas não eram nada. Como nós também não somos nada, gente. Essa mesma advertência vale para nós, graças ao Senhor. Quanto à segunda vida de Cristo, precisamos reconhecer o nosso quê? Condição miserável e nossa necessidade dele. Lembrando sempre que cada um de nós precisamos, eu não digo todo dia, todo momento está sempre ali emergindo na palavra, porque o Senhor possa tirar muitas coisas ainda, barreira está dentro de nós. Por isso que é preciso eu e vocês estar sempre conectado à palavra. Não somos nada, gente. Foi nesse contexto que João Batista surgiu para preparar o caminho do Senhor. Pregando o quê? O arrependimento. Vocês já sabem, onde é que está, né? Que é João 1, do 19 ao 31. Ao longo dos 27 da história da igreja, infelizmente, ainda há muitos que se acham conhecedores da Bíblia, que se julgam eloquentes para pregar e se preocupar com o apreço que as pessoas dão a sua o quê? Habilidade. Senhor Jesus, contudo, segundo a Bíblia, o homem não passa de erva e a sua glória é como a flor da erva, que seca logo depois de nascer. Assim é a glória do homem, tá vendo? Nossa glória não vale de nada. Ela vai secar. Nossa glória, na verdade, é apagada. Por isso, não vale apenas buscar fama nem glória dos homens. É isso que Satanás engana a maioria. Busca fama e glória dos homens. Não adianta não, gente. Nossa vida na Terra é rápida e passageira. Lembre-se bem disso. Nossa vida na Terra é rápida e passageira. A palavra de nosso Deus, entretanto, permanece o quê? Para sempre. Senhor Jesus, disse, irmãos e irmãs, nesta manhã, não vamos perder mais tempo. Vamos comer mais da palavra. Portanto, para preparar o caminho para a vida do Senhor, o homem precisa dar-se conta da sua real condição. Então, arrependendo-se e deixar de lado sua o quê? Arrogância. Nós sabemos que ainda somos muito arrogantes. É preciso apropriar-se do que Jesus falou no... Que é demais. Sermão. Esse sermãozinho, né? Do monte, lembra? Do monte. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é... Não foi. Deus está afirmando. Deles é o reino dos céus. Está aí em Mateus 5, 3. Com esse mesmo enfoque, ele também diz... Em verdade vos digo, que se não vos converter, diz... E não vos tornardes como criança... Olha o exemplozinho. De modo algum, entra a ler no reino dos céus. Está aí em Mateus 18, você já sabe também, né? Versículo 3. Mateus, lembre-se bem que o reino dos céus é para as pessoas que têm coração aberto. Simples e obediente ao Senhor. E principalmente a sua palavra. A única capaz de nos fazer o quê? Permanecer eternamente. Não percamos mais tempo. Com a glória que seca como a flor. Antes, pegamos a palavra que dura para sempre. Senhor Jesus. Então, irmãos e irmãs... Que está muito claro que eu e vocês precisamos estar mais e mais apegados à palavra de Deus. Senhor Jesus. Ele diz em Isaías... Diz assim... Tu, ó Seão, que anuncias boas novas, sobe ao monte alto. Tu, que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levante-a. Não temas. E diz-lhe a cidade de Judá. Eis aí. Está o vosso Deus. Seão é uma figura dos vencedores no Antigo Testamento. E a passagem que acabamos de ler, resalta o quê? Que a função de Seão é anunciar as boas novas. Aos humildes de espírito, aqueles que o quê? Se tornaram simples como criança. Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele. Lembre-se bem disso. E diante dele a sua recompensa. O poder não é do homem. O poder é de Deus. Os senhores são o quê? São os vencedores. São aqueles que não confiam em sua própria força, eloquência ou capacidade. Pelo contrário. Eles dependem totalmente da palavra. E reconhecem que ela é capaz de fazer a obra de Deus. Eles nada podem fazer por si mesmos. Por essa razão, os vencedores são aqueles que dia e noite estão o quê? Emergindo na palavra. É isso que o Senhor espera de nós. Confiança 100% na palavra. Então, amados irmãos, amados irmãos, aqui está muito claro, né? Eu não preciso estar confiando em homens. Eu preciso estar confiando no Senhor. Como diz o Salmo 37. Eu entregar completamente o meu caminho ao Senhor, que tudo Ele fará. E para terminar, eu tenho o meu pequenino pontinho, que eu escrevi, para nós desfrutarmos também. Eu escrevi o seguinte. Amados, sabemos que o poder não é do homem. Pois não podemos confiar na nossa própria força, eloquência ou capacidade. Porque a obra é de Deus. Só é feita pela sua palavra. Deus não aceita coisa humana. Vocês sabem muito bem que Deus não aceita a opinião humana. Digamos, não aceita o nosso dedinho na palavra dEle. Deus só aceita Ele mesmo, que é o Espírito. Espírito Santo. Louvado seja Deus. Mas para isso Ele precisa do homem. Por isso nós precisamos estar conectados a esse Santo Espírito. Amém? Louvado seja Deus. Que o Senhor tenha falado os vossos corações. E que vocês que ouviram, se ganharem algo, nem que seja uma frase, um versículo, pequeninos compartilhados, passem uns para os outros. Com certeza, alguém está precisando desse pequeno desfruto seu. Amém? Porque a Bíblia nos revela que os dias são maus. E lembre-se, quanto mais eu e você se dá para o Senhor, mais Satanás vai nos querer nos destruir. Amém? Mas lembre-se, nós temos um Deus que está acima de todos os deuses. Ele é o Altíssimo. Amém? Louvado seja Deus. Tenham todos um bom dia na presença do nosso Senhor. Sim!